Bem gente, ó, tô aqui na sala VIP, aqui o horário do voo que eu tô esperando, né, aqui vou mostrar pra vocês o espaço de alimentação, eu não vim aqui ainda, né, tô vendo a primeira vez, ó, arroz, servindo comida, ó, muito bom, arroz, polenta, carnes, ó, horário do almoço, agora é meio-dia, tá, ó, vocês poderem ver, saladinhas, ó, vegano, macarrão, uma delícia, ó, gostoso, olha que saladinha gostosa, parece brasileiro, né, coisa que a gente gosta mesmo, bolo, ó. Aí tem café, suco natural, ó, ela sai na hora, com refrigerante, olha que legal essa máquina deles aqui, ó, né, diferente o conceito do modelo, né, ó, açaí no suquinho, né, bom, gostei do almoço deles, tá, bem recheado aqui a parte do café da manhã, que a gente acabou pegando aqui também, né, ó, gostoso também, olha que delícia, macarrão, batata, parece comida brasileira, né, muito gostosa, ó, olha que delícia, doces, ó, muito bom, adorei, a sala tem todo esse espaço para as pessoas poderem fazer o uso da sua, carregar notebook, celular, a sala é grandona, é espaçosa, ela aceita o Dragon Pass e aceita o cartão americano, né, é, somente o cartão americano não precisa ter o Priority Pass, tá, só passa o cartão americano que aceita, aí aqui é o bar, esse bar aqui, você tem que mostrar a sua passagem aérea para poder, é, desfrutar desses bebidos. Como vocês podem ver, a sala é imensa, enorme mesmo, tá, e você viu o tanto que eu já andei, e ainda o que tem para andar ainda, aqui é, tem os banheiros, tá, ó, que legal, só para vocês verem aqui, vou lá na parte de bebidas, para vocês, para vocês poderem ver, ó, aí tem água, sucos, né, é uma outra parte aqui, mais clean, tá, da, da, da sala, aí tem lá, ó, minico, pés, tá vendo, ó, bananinha, ó, tá, isso aqui é a comidinha típica deles, tá, ó, eles adoram esse tipo de bolo, né, que é o carambolo nosso, ó, e aqui você pode pôr a garrafinha de água, que também é top, ó, show, então assim, a sala, gente, é uma sala grande, imensa, beleza, achei boa, tá, como eu falei para vocês, pessoal, a sala aceita, o Dragon Pass e o cartão americano, TPC, não precisa do Priority Pass, tá, esta sala em si, tá, ó, pessoal, aqui é o banheiro da sala VIP, que nós estamos, ó, então a sala VIP tem... Ok, tá vendo, ó, eles estão chamando para tomar banho, mas a gente já está aqui dentro, tá, ó, tá vendo, chuveiro, toalhas, toalhas limpinhas, as malas, ó, então é diferente do cartão da América Express do Brasil, que nós estamos apertadinhos, mas gostei, ó, tá vendo, show de bola, ó, então, esse é o banheirinho de graça, eu usei o cartão América Express americano, que dá dois acessos grátis, tá, então, eu e mais um de graça, tá bom? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali, grandes matérias, várias informações importantíssimas, diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP, você não paga nada, e recebe as informações, diariamente, em primeira mão, e tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. A sala VIP, pessoal, chama Sumac. Ela fica aqui em Lima, tá? Então, no voo internacional, você pode acessar aqui essa sala VIP. Tá? Lima, tá? Lima, voo internacional. E nós podemos tomar banho. O banheiro aqui é legal. Gostei para vocês aqui o banho. É toalhas, secador, shampoo, sabonete, tá? Bem legal mesmo. E uma sala, assim, completa e expansão. Então, assim, ela não deixa nada a desejar. Vocês viram que ia ter um almoço muito gostoso. Tá tendo bebidas. Então, assim, é muito legal a sala. Ela é ampla, confortável. E quando eu cheguei, estava com fila para entrar. Vi casos querendo entrar com o cartão do Bradesco. Foi recusado. Porque o América Express do Bradesco não aceita aqui. Tem que ter o lounge em apoio ao cartão América Express. Então, só os cartões americanos que entram. O Priory de Pés aqui não aceita. Então, mesmo que seja o cartão do Bradesco, o TPC americano, ele te dá dois acessos ao Priory de Pés. Essa sala não aceita a Priory de Pés. Então, o lounge em apoio ao cartão americano, sim, aceita. Agora, se for o cartão do Bradesco, do Santander, aqui essa sala não aceita com o Priory de Pés. Aceita, sim, com o Dragon Pass ou o TPC americano. E voando também nas parceiras aqui. Porque quem admite essa sala aqui é a Plaza Premium Lounge. Então, ela tem as parceiras também que podem acessar aqui, tá bom? Então, essa é uma das salas aqui de Lima. Eu vou para outra sala e vou mostrar para vocês as duas salas que nós podemos acessar aqui no Indiracional, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.